Olá, hoje quando eu entrei na página do canal e eu vi 100 inscritos, eu fiquei muito contente. E isso foi tudo graças a vocês que deram um gostei e se inscreverão. Então como eu posso agradecer por isso? Eu não sei para falar a verdade, mas muito obrigado. Tipo eu nunca consegui chegar nessa quantidade de inscritos, desde que eu comecei em novembro, que foi meu primeiro vídeo. Eu não tinha muita expectativa, mas cada vez que postava um vídeo, e eu via a quantidade de gosteis, eu me motivava mais e me empenhava a produzir. Eu sei que eu parei meses, mas foi porque eu estava estudando e fiquei sem tempo para gravar. E muita preguiça, mas agora eu voltei com tudo. Então esse foi um vídeo de agradecimento, muito obrigado para quem me ajudou a conseguir. Até a próxima, valeu!